A Ana Bíblia, a minha esposa, está aqui Gosto muito, muito Gosto muito de te ver, meuzinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de te ver, meuzinho Para de nos distecer, meuzinho O meu coração é o sol Após o seu caminho Que tarde de manhã, o raio da manhã Arrastando o meu olhar, o meu irmão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Gosto em toda pele ao léu Gosto de você, meuzinho Toma, olha, minha juba Está perto de você, entra no ar Gosto tanto de você, meuzinho Tem uma olhada, minha juba Está perto de você, entra no ar E eu, entra no ar E eu, entra no ar E eu, entra no ar É Porque aí, entra no ar E eu, entra no ar E eu, entra no ar Obrigado.